A esposa do ator Juliano Casarré, a Letícia, encantou seus seguidores ao postar novas fotos da filhinha caçula, a Maria Guilhermina, que tá com um aninho. Nesta terça-feira, dia 31, a mulher do artista, que está atualmente na novela Fuzuê, mostrou como a pequena está feliz. Nas fotos publicadas, a menina esbanjou fofura ao aparecer sorridente, e na legenda da publicação, a Letícia, que está grávida de seu sexto filho, falou sobre o amor. Com palavras em inglês, ela refletiu sobre o sentimento despertado, e nos comentários, os internautas babaram por Maria Guilhermina. Uma escreveu, princesa linda e sorridente, e uma outra falou, já é uma mocinha. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e deixe também o seu comentário.